Tá rãozinho aqui, só filé Olha aí, tem 48 porcos aqui Porco tudo parido, ó Ó Aqui Ó os bacuri Que legal, pessoal Olha aqui uma porca Não sei se você lembrava Tem ali, eu acho que é a filha dela, ó Olha aí, mamando Olha o tanto de bacuri 3, 4, 5, 6, 7 Essa aqui acho que tem 7 bacurizinho Olha aí, outra porca Essa aqui já tem 8 bacuri 8 Olha aí, que legal Essa aqui tá a buchuda Olha a buchudinha Tá prenda Ó o cabo aqui Zangado todo Bom assim o terreiro, ó Bastante animais, olha só Quero ver se não tem fartura Pode ver que os porcos tão bem cuidados Tô bem gordinho, né Lá na frente Olha aí É confusão, sou de animal É confusão Olha aí Muito bacana Valeu, abençoado Vocês estão bonzinhos? Tudo certinho? Só um vídeo extra aqui pra vocês no canal Valeu, um abraço Tchau 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 Tchau